Muitas cenas já narradas nessa nossa região, porém quero retratar pra todos de antemão um fato acontecido em Alagoas, Sertão. Se trata de uma peleja ou que grande confusão no sertão alagoano, enfeitando esse rincão. Em cena, o capiroto e também o lampião. Um desses caboclos fortes é pego numa emboscada, no sertão alagoano, em uma encruzilhada. Nós que fizemos essa vida. O tempo chega pra todo mundo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma